Entidades, movimentos sociais e parlamentares se reuniram hoje para entregar uma nota de solidariedade ao povo vaimiri e atroari. Isso porque o governo federal quer instalar, sem consulta, torres do linhão do Tucuruí dentro da reserva indígena no estado de Roraima. De acordo com o governo federal, o empreendimento é de interesse da política de defesa nacional e resolveria o problema de energia em Roraima. O projeto de construção prevê a instalação de 250 torres de transmissão com uma base de 50 por 50 metros, dentro do território dos vaimiri e atroari. Mas segundo o Comitê em Defesa aos Povos Indígenas, isso será realizado independente da vontade deles, violando o que trata a Constituição Federal. Com base nessas informações, os representantes de entidades elaboraram um documento apoiado por mais de 50 entidades e entregaram nas mãos do Procurador da República. Essa nota foi elaborada tendo em vista essa tentativa de imposição do governo federal de uma obra sem a consulta. Não é o fato de que a obra pode ou não vir a ser feita, mas o fato deles terem buscado um atalho para não fazer licenciamento ambiental e a consulta livre e prévia e informada ao povo vaimiri e atroari. O deputado federal José Ricardo, membro da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, esteve presente no encontro e falou que defende que os povos precisam ser ouvidos e que se realmente optarem pela construção do leão, seja de comum acordo e de forma que os direitos e a segurança dos vaimiri e atroari sejam preservados. Um processo que as lideranças precisam participar, avaliar bem essa obra, os impactos e depois também ver se eles concordarem quais são as condicionantes, o que precisa ser feito para resguardar as reservas, os povos, a história. Ainda de acordo com o representante do Comitê da Verdade, esse diálogo nunca aconteceu da forma como deveria ser. A empresa aparentemente tinha a intenção de fazer esse levantamento, mas por problemas em geral da própria empresa que ganhou a licitação, esse levantamento, essa consulta aos vaimiri e atroari nunca foi finalizado. O documento apresenta ainda alternativas para resolver a insuficiência energética de Roraima. Uma delas é a energia solar fotovoltaica, que além de ser mais barata, traria menos impactos ambientais. Teria resultados imediatos em cerca de um ano e meio, ou seja, na metade do tempo. Então, assim, é uma coisa que o governo até o momento não se explicou e a gente perde esse esclarecimento, né? Inclusive para a população de Roraima que tem direito também de ter uma energia de qualidade, de ser atendida. A maior preocupação dos representantes é que o povo aimiri e atroari continue sendo vítima de crimes a cada intervenção feita na terra deles, como o que aconteceu na construção da BR-174, rodovia que liga o estado do Amazonas a Roraima, onde mais de 2.500 indígenas foram mortos. De acordo com o procurador da república no Amazonas, esse documento será anexado aos outros levantamentos que já foram feitos. Tudo para garantir um direito constitucional. A justiça de Manaus, do Amazonas, já decidiu que o estado tem que respeitar sim o direito do aimiri e atroari. Declarou a nulidade do leilão lá em 2013. Outras ações também declararam o direito deles à consulta. Todas as decisões já eliminadas, com decisão da Justiça Federal, agora está em grau de recurso lá em Brasília. Vai ter esse julgamento. Essa nota vai ser mais um dado que a gente vai buscar incluir dentro do processo, como forma também de demonstrar o repúdio e o apoio da sociedade civil nesse tema. Mas os diversos elementos que já foram juntados estão todos no processo. O Teatro Amazonas preparou uma programação especial para o público durante todo o mês de junho e os espetáculos também envolvem questões indígenas. O Corpo de Dança do Amazonas invadiu o palco do teatro para apresentar o espetáculo A Mata. A apresentação de Tirar o Fôlego retrata a resistência das tribos indígenas que sobrevivem no resto de floresta deixado pela vida urbana. A Mata é um trabalho que fala sobre a territorialidade indígena. O coreógrafo trouxe o mapa geopolítico do Brasil. Então a gente viu que a civilização empurrou esse povo, oprimiu. E traduzimos através dos movimentos, através de cenas. Sumaya faz parte do grupo desde o começo da corporação. Para ela, a coreografia é um desafio diferente de tudo o que já foi proposto ao CDA durante esses 21 anos. Moção diferente, linguagem diferente, porque a companhia lá abrange várias linguagens, coreógrafos diferentes, linguagem de trabalho. É um trabalho diferenciado de pesquisa corporal, pesquisa, maturação de movimento. Ele trabalha muito isso, a maturação de movimento para ficar orgânico. Essa foi a terceira apresentação da programação prevista para o mês de junho do Teatro Amazonas. E a casa estava cheia. É maravilhoso, né? Porque é uma troca de... A gente se doa e a gente recebe também. A gente sente a energia do público quando ele tem essa empatia, tem essa troca, né? O público ficou encantado com o espetáculo da noite. Arrepiou. Maravilhoso, lindo. Balé contemporâneo, com uma característica bem amazônica. Incrível. Sempre acompanho o trabalho e é a terceira vez que eu vejo e é incrível. Sou suspeito para falar. E a programação para o mês está apenas começando. Aqui no palco do Teatro Amazonas ainda vai ter muita música, dança, teatro, documentários. Tudo isso até o final do mês de junho. Claro, toda essa programação você pode conferir no site da Secretaria de Cultura. Vale lembrar que a maioria desses espetáculos é gratuito. Uma oportunidade para você que ainda não conheceu o Teatro Amazonas de vir aqui prestigiar o que é da nossa terra. Uma crítica na TV vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 7h30 em ponto, logo depois do Alerta Amazonas. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Lembrando que o Manhã no Ar com Adriane Diniz começa às 6h da manhã em ponto. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Bom descanso. Tchau. 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 Tchau.